A polícia investiga um acidente que matou um motociclista de 39 anos na LMG 744, próximo ao córrego dos Soares, na cidade de Virgolândia. De acordo com a polícia militar, Luciano Rodrigues dos Santos seguia sentido Coroaci-Virgolândia e em uma curva ele tentou frear para se desviar, mas perdeu o controle da direção da moto e caiu. O motociclista teve ferimentos graves na cabeça e infelizmente morreu. Testemunhas disseram ter visto um animal pastando as margens da rodovia, próximo ao local onde o corpo de Luciano foi encontrado. O corpo foi levado para uma funerária da cidade de Virgolândia.